Voltamos ao mais temido, o mais amado, a maior premiação de séries do mundo, o Emmy, agora na edição 2023. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um terceiro show. Eu sou o Franço, e no vídeo de hoje eu dou a abertura, a cobertura aqui do canal, do Emmy 2023. Se você não sabe o que é o Emmy, é uma premiação que todo ano elege, de acordo com a academia deles, as melhores séries de drama, as melhores séries de comédia, e as melhores minisséries do ano, além de outras várias categorias. E aqui a gente vai comentar as principais categorias, tem muitas séries aqui que vocês conhecem, Succession, The Wild Lotus, Teddy Lasso, muitas outras coisas que a gente vai comentar por aqui. Então é um vídeo rechado de dicas também pra você de várias coisas, eu vou tentar sempre, quando eu lembrar, de falar onde essas séries estão disponíveis, principalmente porque esse é o nosso primeiro vídeo. Então é pra você também conhecer essas séries, as séries que você não conhece, que estão ali na bolha, pra receber alguma indicação, quais são as probabilidades dos seus atores, dos seus atrizes favoritos de ganharem uma estatueta dourada. Essa aqui que está aqui em cima, vocês sabem que eu gosto, né? Então estamos aqui mais um ano pra fazer uma cobertura que eu amo fazer. Então não esquece de deixar aí nos comentários as suas apostas iniciais, quais séries vocês acham que vai estar bem, vocês acham que teremos muito Succession, teremos muito The Wild Lotus, teremos Mandalorian. O que nós teremos? Então deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal, se você gosta, que você sabe que esse não é um conteúdo que as pessoas normalmente falam, e é uma coisa que a gente tem aqui no canal muito forte de falar sobre premiações e principalmente o E. Então vamos lá, vamos começar primeiramente com as categorias de série de drama, depois eu vou pra comédia, depois eu vou pra minissérie, tá? Tudo aqui no link da descrição pra você pular pra categoria que você deseja. Então vamos lá, próxima categoria. Na categoria de série de dramas eu acho que nós temos várias posições que eu diria que são muito certas, por já terem sido indicadas e algumas até já terem vencido em suas temporadas passadas. Então os primeiros lugares eu acho que são muito certos. Primeiro lugar, Succession é a série a ser batida, eu não acredito que ninguém irá batê-la, ela vai sim ganhar por sua última temporada, está incrível. Eu estou comentando todo episódio dessa série da HBO aqui, eu vou deixar no link da descrição a nossa playlist de Succession, nós estamos comentando todos os episódios dessa última temporada. Depois de The Wild Louros tem vídeo aqui no canal, série da HBO que era minissérie ano passado, agora retornou para sua segunda temporada e irá competir como drama. Mesmo que muita gente falou que poderia ser como comédia, mas não irá competir como drama, porque lembrando, não é mais uma minissérie, né? A segunda temporada tem referências à primeira, então há uma continuidade, então eles preferiram indicar aqui como drama. Em terceiro, Battle Call Saul, competindo pela parte final da sua última temporada, temos vídeo sobre todos os episódios da última temporada de Battle Call Saul, está disponível na Netflix aqui no Brasil, mas é do EMC lá nos Estados Unidos. Quarta temporada, a quinta temporada de The Crow em quarto lugar. The Crow, da última vez que competiu, levou todos os sete principais prêmios de drama, isso foi naquele EM durante a pandemia, então teve ali uma explicação, mas eu acho sim que eles gostam, eu não duvido do amor deles por The Crow, mesmo que essa temporada tenha sido um pouco mais mal falada. Entre a crítica e não tenha recebido ali um grande boom de visualizações, pelo que me parece. Mas eu acho que eles têm ali um respeito por The Crow, não vejo The Crow faltando, e é a grande aposta da Netflix. Com certeza, continua sendo um carro-chefe muito seguro para ela apostar. Em quinto lugar, eu vou colocar aqui uma vaga Star Wars, que eu acredito em Mandalorian no momento, mas eu também poderia sim citar Andor. Só que vocês sabem, eu já falei, se vocês acompanham os vídeos, vocês sabem o quanto a força dos técnicos tem nas indicações principais, nas categorias principais. E eu acredito que Mandalorian tem muito suporte técnico, a gente viu isso na primeira e na segunda temporada, a primeira e na segunda temporada foi uma surpresa, a segunda a gente já imaginava, e teve um boom de indicações muito grande na parte técnica, então eu imagino sim que Mandalorian, mesmo com uma temporada mais ou menos, eu não estou muito gostando dessa temporada, vou esperar acabar para a gente fazer um podcast lá no Série Stowcast, mas por enquanto estou achando mais ou menos, porém ainda é um grande feito técnico, então eu coloco Mandalorian aqui. Depois outra indicada a recorrer, uma indicada da última vez, né, Yellow Jackets, agora principalmente com a temporada sendo exibida agora, perto do final da campanha do Emmy, eu acho que é muito importante ver Yellow Jackets crescendo em número de indicações, como vocês vão ver aqui nas minhas apostas. Em sétimo lugar, outra série da HBO, The Last of Us, né, foi um grande hype, etc, e eu fiz decisões, decisões foram tomadas aqui nessas minhas apostas, que eu não colocaria quatro séries da HBO, isso é um domínio muito grande de oito vagas, que nós temos oito vagas com certeza. Então eu preferi deixar fora a aposta House of the Dragon, né, eu não sei se ela, no começo do ano nós tivemos as premiações dos sindicatos, ela não foi muito bem, perdeu vários sindicatos, a grande vitória acabou sendo o Globo de Ouro, de melhor série de drama, mas propriamente nos sindicatos, que são as pessoas que também votam no Emmy, não foi muito bem. Então eu vou acabar deixando House of the Dragon fora, colocando The Last of Us pelo hype, etc, mas The Last of Us não foi testado ainda. Essa inversão de House of the Dragon por The Last of Us claramente pode acontecer, mas não é o que eu estou postando no momento. Em oitavo lugar, uma indicada recorrente que já perdeu sua atriz principal, porém nunca perdeu na categoria de melhor drama desde sua primeira temporada, The Handmaid's Tale, que está aqui na minha parede também, disponível no Paramount Plus aqui no Brasil, é do Rulam nos Estados Unidos. Eu acho que mesmo da terceira temporada, que todo mundo dizia que não ia ser indicada, por causa de um ano de diferença até o próximo Emmy, ela continuou sendo indicada melhor drama, em onde havia sim outras melhores apostas no momento, e acabou sendo indicada. Então eu acredito na força de The Handmaid's Tale aqui nessa categoria, mas eu vou citar outros nomes. A gente sempre fala de Yellowstone, não vou cair mais nesse papo, caiu todo ano e sempre me ferro, então não vou apostar nela. Mas outro que sempre comentam é The Boys, receber aqui sua vaga de melhor drama. Da última vez conseguiu, com a segunda temporada, essa terceira foi exibida um ano atrás, isso é bem prejudicial para a série. Lembrando que eu acredito que essa quarta temporada não vai sair aqui no meio do ano, vai sair para o final, porque a série derivada vai sair primeiro. Então eu não sei se vai ajudar de alguma forma a série derivada, a impulsionar um hype lá pela terceira temporada, que já passou um ano. Mesmo que tenha um grande apelo dos roteiristas, a última vez foi indicada a melhor roteiro de drama pelo episódio final. Mas por enquanto eu vou manter essa lista e essas possíveis possibilidades que eu comentei por aqui. Próxima categoria. Na categoria de atriz de drama, nós temos incríveis possibilidades, porque essa categoria pode mudar muito. Porque nós temos muitas indecisões em relação a posicionamentos, em relação a possíveis submissões dessa categoria. Nós temos os nomes mais comuns, que são os que estão aqui na minha tela, mas nós temos o próprio nome da Jennifer Coolidge, que falou que pode sim competir na categoria de atriz, ainda não foi confirmada, então eu vou deixar em stand-by. A própria Rhea Seahorn, de Battle Call Saul, e também a Shiban, lá de Succession, ela também pode mudar pra cá, a Sarah Snoop. Então essa categoria pode ser muito reformulada. Mas por enquanto, pra manter aqui os que estão também na plataforma, eu vou colocar esses seis nomes aqui. Em primeiro, Melanie Lins, que é Yellow Jackets, foi uma grande aposta pra vencer pela primeira temporada, acabou perdendo pra performance da Zendaya na segunda temporada de Euphoria. Mas eu acho que, principalmente, que nem eu falei, Yellow Jackets tendo um hype muito próximo da votação, eu vou colocar ela aqui, Melanie Lins, pra ganhar. Segundo, Emé The Stout and The Crown, as últimas duas rainhas já ganharam. Terceiro lugar, Emma Darcy, por House of the Dragon. Eu também acho que é uma forte aposta, se esses outros nomes não vierem, junto com a Bella Ramsey, de The Last of Us, essas duas protagonistas femininas de suas séries, séries da HBO, eu acho bem provável. Em quinto lugar, Elizabeth Moss, por The Handmaid's Tale, pela penúltima temporada da série. Essa eu imagino, talvez, perdendo-se a indicação, isso já aconteceu, lá na terceira temporada ela não foi indicada pela sua performance, pode muito bem acontecer, mas eu não vejo outros nomes tirando essas possibilidades que eu falei. Em sexto lugar, Bad Sisters, Mal de Família, Sharon Horgan, que também tem um peso criativo na série, ela também ajuda ali com o roteiro, etc. Eu acho que pode acontecer, se acabar, que essas possibilidades não entrarem, eu tô sempre falando isso, porque se essas possibilidades entrarem, eu vejo todas elas entrando, então três nomes com certeza sairiam dessa lista. Mas por enquanto, pra manter na certeza, eu falo essas, mas fiquem com essa pulga atrás da orelha, que pode sim essa categoria mudar, e muito, durante a campanha do M. Próxima categoria. Na categoria de melhor ator, nós também temos muitas incertezas, em relação ao Succession Boys, não sabemos o que vai acontecer, acho que a única certeza nessa categoria é o Jeremy Strong, por Succession, acho que é a única possibilidade, assim, um pouco mais certa de ser indicada, por Succession, porque o Karen Cook, nós não temos certeza se ele vai pra coadjuvante, ou pra principal, e o Brian Cox também, não temos certeza de qual categoria ele vai acabar se encaixando, o Logan Roy. Então, a gente fica muito na dúvida, o que pode acontecer nessa categoria, mas, por enquanto, eu mantenho nesses nomes. Em primeiro lugar, o Jeremy Strong, seria uma vitória, novamente, ele já venceu pela segunda temporada, o Bob Odenkirk, uma grande possibilidade, não sei o tanto que ele vencesse pela última temporada de Battle of the Soul. Terceiro lugar, Diego Luna, foi indicado em vários lugares pela sua performance, em Endor. Quarto lugar, Pedro Pascal, uma grande série, novamente, aí, levando o nome dele. Matthew Rhys, já foi indicado pela primeira temporada. E o sexto lugar, Jeffrey Briggs, The Old Man, que foi indicado pelo SEG. Então, eu mantenho esses nomes, mas, que nem eu falei, essa categoria pode ser muito reformulada com outras coisas acontecendo. Além, claro, de outras possibilidades que nós temos, nós temos o personagem do Patty, com o Sandheim, lá em House of the Dragon, que faz o V-Series. Eu gostaria muito que ele fosse indicado, mas eu não sei, acho que talvez a performance dele casaria mais como uma coadjuvante, mas ele aparece em mais episódios, porque não tem a troca de idade, né, em relação a ele. Então, complica bastante. Nós temos o próprio nome do Kevin Costner, Pedro Stone, dentro do mesmo universo, o Harrison Ford, por 1923, é difícil lembrar todos os anos que ele tem essas séries e tal, é 1923. Então, tem essas possibilidades, mas eu mantenho nelas, eu acho que uma lista um pouco mais segura nesse momento. Próxima categoria. Antes de falar da categoria de melhor comédia, melhor série de comédia, não esquece de se inscrever no canal e dizer a sua série favorita entre as séries de comédia que eu quero saber. Então, vamos lá para as categorias aqui, para as séries que podem ser indicadas. Primeiro lugar, Ted Lasso, nós temos a grande dúvida se essa é a última temporada, todo mundo disse que é, a Apple ainda não confirmou, mas eu acredito que é, venceu pelas últimas duas, eu não vejo perdendo na última, mesmo que isso aconteceu recentemente com o VIP. Eu não vejo a Abbot Elementor, que é meu segundo lugar, por exemplo, crescendo tanto, ou o The Bear. The Bear eu acho até mais possível crescer do que a Abbot Elementor, mas eu deixo em terceiro lugar aqui, porque a Abbot Elementor foi uma grande aposta da última temporada, acabou não levando, mas essa segunda temporada também pode vir para vencer, caso alguém consiga desafiar o Império, de Ted Lasso no Emmy de Comédia, né? Em quarto lugar, Only Mudders in the Builder é muito respeitada, continuou sendo aclamada na sua segunda temporada, mesmo que assim sem um grande estrondo, acho que mantém a sua vaga aqui de cativa. Em quinto lugar, nós temos Barry, da HBO, com a sua temporada final também. Em quinto lugar, The Marvelous Mrs. Mays, A Força dos Técnicos também ajuda, mesmo que a recepção da crítica dessa última temporada não tenha sido tão boa. Temos vídeo aqui no canal dessa série do Prime Video, vou deixar aqui no link da descrição também, junto com todas as outras séries que tem algum tipo de vídeo, de um conteúdo aqui no canal. Em sétimo lugar, o sucesso aqui, eu estou colocando muito pelo hype que a série tomou. Vandinha também teve uma indicação para a melhor atriz lá no SEG Awards, o sindicato dos atores, então acho bem provável. Também com outro indicado do SEG, Dead to Me, Disque Amiga para Matar. Acho essa uma lista muito provável, nós temos outros nomes que sempre circulam, Poker Face, um sucesso de crítica lá nos Estados Unidos e de público, dirigido pelo Ryan Johnson, mesmo diretor de Entre Facas e Segredos. Eu acho um nome impossível, sim, mas o que me afasta talvez seja ser do Peacock, que é um instrumento bem pequeno nos Estados Unidos, então ainda preciso de alguma prova ou chegar um pouco mais perto e dar uma campanha boa no que eu não estou, não é o que estou vendo até agora. E outro nome que está sempre por aí, foi indicado em todas as outras vezes, talvez eu esteja meio leso de deixar de fora, mas eu estou deixando de fora conscientemente, que é Waddle in the Shadows, um favorito do campo de roteiro e sempre foi indicado desde que começou a aparecer, mas essa temporada não foi muito bem recebida, tal, e eu não vejo quem tirar nesse momento, talvez Vandinha, talvez Descaminho para Matar, mas eu vou manter essa lista, então se no próximo eu acabar colocando a do In the Shadows, vocês sabem o porquê. Próxima categoria. Na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia, em primeiro lugar, Kinta Bronson, Albert Elementary, já quase ganhou pela sua primeira temporada, a gente imagina. Segundo lugar, Jen Ortega, por Vandinha, indicada ao SEG, Cristina Applegate também Descaminhou para Matar, indicada ao SEG. Quarto lugar, a vaga cativa nessa categoria desde a sua vitória na primeira temporada, Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Mais, eu amo de paixão. Quinto lugar, Elfany in the Great, ela nos surpreendeu ano passado, entrando com uma temporada pela segunda temporada de The Great, que foi um ano depois da estreia, e agora The Great vai estrear, assim, semanas antes do M fechar. Então, me parece uma série que os atores gostam bastante, os atores que votam nessa categoria. Então, Elfany por The Great. E pra prestigiar um pouco Poker Face, eu vou colocar aqui a Natasha Leone, que eu já tava com uma grande aposta no ano passado pra ser indicada por Boneca Russa. Não foi o caso, pode ser aqui o caso de Poker Face. Mas eu achei ainda outros nomes, tem a Linda Cardellini, a Parzinho lá de Discamina pra Matar. É provável, ela já foi indicada ao M. E tem sempre aquele negócio do ano passado, Selena Gomez por Only Murders in the Building. Não vejo ela sendo indicada, sinceramente, eu acho que seria muito mais provável pela primeira temporada, talvez. Então, eu vou deixar ela de fora, mas existe aí a possibilidade sempre dela entrar, é uma série super aclamada, eu coloquei em quarto lugar nas minhas probabilidades de série de comédia. É possível, mas eu não sei quem tirar. Eu colocaria em um oitavo, um sétimo lugar, provavelmente. Próxima categoria. Na categoria de melhor ator em série de comédia, Jason Sudeikis pode vir sim pra ganhar por todas as temporadas de Ted Lasso, se essa for realmente a última. Em segundo lugar, o Jeremy Allen White venceu vários prêmios, não estava competindo diretamente com Jason Sudeikis, pela primeira temporada de O Urso, então acho que a briga fica entre os tios dois. E os outros quatro nomes são os recorrentes, Bill Hader por Barry, já ganhou, não ganhou nunca mais, Barry caiu um pouco no prestígio do M, mas sempre está lá. Os Dois Martin por Only Murders in the Building e o Nicholas Holt por The Great, que a gente sabe que The Great é muito bem falado entre os atores, né? Nessa categoria, talvez eu só adicionaria o Donald Glover, que já foi indicado por Atlanta, já venceu por Atlanta, mas hoje em dia parece que Atlanta não está mais em alta, mesmo que essa seja a última temporada da série. Além de Shrink, falando a real, com o Jason Segel, mas não me parece que a performance mais indicada da série é justamente do protagonista do Jason Segel. Então, próxima categoria. Antes de falar da categoria de melhor minissérie, não esquece de se inscrever no canal, nos ajuda muito e ir lá nos comentários para você falar as suas opiniões e aqui no link da descrição que a gente tem muitas e muitas dicas de séries de todas as séries que eu estou comentando aqui que a gente já comentou e iremos comentar sobre várias ainda, então nos aguarde, se inscreva aí para receber as notificações. Mas na categoria de melhor minissérie, provavelmente teremos entre 5 ou 6 indicados, manterei 6 para manter aqui o padrão e ficar bonito na tela também. Em primeiro lugar, em Os Encanadores da Casa Branca, minissérie da HBO que ainda nós não sabemos a recepção da crítica, vai estrear no dia 1º de maio lá na HBO, mas tem grandes nomes além, com Woody Harrison, Justin Trowell, Lena Heade, então muitos nomes, então eu imagino que pode aí colar, então eu coloquei em primeiro lugar, a HBO tem muito peso também, mesmo sem saber nada eu coloco aqui. Em segundo lugar, outra série da HBO, agora é da Max, que é Love and Death, Amor e Morte, protagonizado por Elizabeth Olsen, de One Vision, ela está aqui novamente agora interpretando uma assassina e um caso real, etc. Eu acho que pode ser muito hype, pode ser aquela série que explode, tá tendo aquela tendência de crimes reais, pode ser uma série que vai explodir, então eu coloco ela aqui em segundo lugar. Em terceiro, uma série da Netflix que foi muito bem de audiência, foi um hit orgânico, não se imaginava muito, que é Treta, Biff, lá da A24, protagonizado pela Ali Wong e pelo Steven Jung, que é fantástica a série, eu realmente adorei, e está sendo considerada submetida como minissérie, mesmo que o produtor da série disse que gostaria de fazer mais três temporadas e está me dando um cheirinho de The Wild Lotus, Bigger Lies, está indicada aqui em minissérie e depois acabar sendo renovada para mais temporadas, não acho impossível. É uma fraude bizarra, mas tudo bem. Em quarto lugar, a minissérie do Ryan Murphy, Dummer, um carimbau americano, foi um sucesso ano passado, também vejo sendo indicado. Em quinto lugar, minissérie da Apple TV Plus, Blackbird, muito boa, recomendo bastante, é uma série muito boa. Em sexto lugar, está disponível lá no Star Plus, A Nova Vida de Toby, ou em inglês, Flashman is in Trouble. Foi uma série que acabou indo bem ali no circuito do começo do ano, relativamente, pegou algumas indicações, então eu vejo acontecendo, porque outras não me parecem prováveis, nós temos Daisy Jones, que eu pessoalmente senti que flopou bastante, nós temos vídeo aqui no canal de Daisy Jones, eu acho que não acabou indo bem a série de audiência para uma base de fãs bem grande do livro, não entendi também. Jordan Tammy, também da Jessica Chastain, eu acho que está mais encaminhado para atuações do que propriamente para a série principal. E tem aquela que eu não quero apostar, então eu vou manter fora, mesmo que tenha ido muito, muito bem no sindicato do começo do ano, que é Obi-Wan Kenobi. eu prefiro deixar de fora porque eu acho que isso seria um grande um desserviço, né, mas se a mês que vem eu acabar mudando totalmente de personalidade, Obi-Wan é uma possibilidade sim bem grande de ser indicada em minissérie, infelizmente, né, choremos. Próxima categoria. Na categoria de atriz em minissérie, lembrando que as categorias de coadjuvante só aparecem lá no próximo vídeo, na categoria de atriz principal nós temos a Elizabeth Olsen por Amor e Morte, eu acho que é um papel muito carnudo ali para ela investir, então acho que faz sentido, foi indicada anteriormente por WandaVision recentemente, então é um nome conhecido e também ajuda. Em terceiro lugar, Ali Wong por beef, por treta, ela está ótima na série, gostaria muito que ela vencesse, ainda não assistia a Elizabeth Olsen para saber, mas a Ali Wong eu achei ela perfeita na série. Em terceiro lugar, ela venceu, segue por esse papel, Jessica Chastain, George and Tammy, ela interpretando o Tênis, é batador, né, ela ganhou o Oscar por The Eyes of Tammy Faye, agora pode ganhar o Emmy por George and Tammy, infelizmente ela foi barrada ano passado por aquela série dos casamentos, o casamento ali com o Oscar Isaac, eu fiquei bem triste, né, então vai ser indicada para essa série que pessoalmente eu não gostei muito do primeiro episódio, eu acabei não continuando. Liz Kaplan por Flashman's in Trouble, A Nova Vida de Toby, depois a Emily Blunt indicada ao segue por The English e a Dominic Fishback por Swarm, em Chame, lá do Prime Video, uma série que também parece que foi ali muito bem de números, foi um hit, não um hit gigantesco, mas pelo menos ela parece ter sido bem, né, e eu acredito, normalmente nos últimos anos as surpresas têm sido em relação à representatividade maior nas categorias, então acho que ela sim ela pode entrar, não vi a série ainda, mas pelo que fala ela tá muito boa, então ela mereceria essa vaga aqui muito, muito bem. Próxima categoria, na categoria de melhor ator eu tenho o Steven em 1 por treta em primeiro lugar, seria ótimo vê-lo vencer, depois eu tenho o Wood Harrison por Encanadores da Casa Branca, mas a gente não tem muitas informações sobre, é muito pelo nome dele que está aqui, pelo peso HBO, né, de ser. Depois Ivan Peters recentemente ganhou Emmy por Meryl of Wistow, poderia ser o novo Emmy recentemente, nós vemos que não dá problema o Emmy dar ali prêmios recorrentes, dar prêmios próximos, o Oscar também faz isso bastante, então não é impossível, porém eu vou deixar aqui Monster em terceiro lugar, vamos ver se outras novidades acabam apagando o brilho que Damer tinha lá no final de 2022. Em quarto lugar, Justin Trow por Encanadores da Casa Branca, em quinto lugar, o protagonista de Blackbird, Taran Egerton, foi indicado em várias premiações pelo seu papel, acabou só esquentando cadeira, não venceu nenhuma, mas está aqui, sempre foi indicado, não vejo se a série não perder minissérie, o protagonista eu vejo sendo indicado sim, ele está ótimo também no papel. Em sexto lugar, o Steve Carell por The Patient, ou Paciente, está disponível no Star Plus, uma série que eu achei ok, não achei tudo isso, mas ele também foi indicado ao SEG, que faria um sentido ali ser indicado também, então, provável que ele seja indicado, há também outros personagens, há outros papéis, o Jesse Plymouth, se Amor e Morte acabar sendo muito relevante, ele pode se entrar, mesmo que eu ache que ele pode ir para coadjuvante, não seria um problema, o Jesse Eisenberg é o protagonista de Flash, Miss and Trouble, mas ele parece a performance menos indicável da série, por algum motivo, então, há essas possibilidades aí, e esse é o vídeo das apostas do Emmy, deixa aí nos comentários se você gostou, e é isso, muito obrigado a você, deveria estar maratonando, tchau, tchau.